Morre a mãe da atriz Solange Couto. Te amarei sempre. Nesta sexta-feira, 25 de fevereiro, Solange Couto, de 63 anos, amanheceu triste. A atriz contou em suas redes sociais que sua mãe morreu, aos 89 anos, após um tempo internada. Mãe, Deus hoje levou você para o descanso. Te sou muito grata por ter me trazido à luz, me criado e por ser a mulher corajosa que você me ensinou a ser. Te amarei sempre. Descanse em paz. Em vídeo, Solange contou que a mãe estava vegetando e que a passagem dela, neste momento, foi o melhor que Deus podia fazer por ela. Também pediu mais atenção das pessoas às outras. A vida é breve. Um sopro. Minha mãe se foi hoje. Deus teve piedade dela. Porque ela foi uma pessoa muito ativa, viva, viveu e não estava bem. Estava sofrendo. Apesar de muito bem cuidada. Estava vegetando. Só peça a Deus que tenha piedade e que a acolha. Estou bem e foi o melhor que Deus pôde fazer por ela. Valorizemos a vida. Receba nosso abraço, Solange.